Olha que ninho grande! Devem ter usado milhares de humanos pra construir. Ah, e o que é aquilo? É só a porta. Uma porta? Fantástico! Todas as visitas passam por baixo da porta? Olha, vocês são os primeiros amigos que eu trago aqui. Somos os primeiros? Keyla, nós somos os primeiros a passar por baixo da porta. Ah, que legal! E pensar que tudo isso é feito do seu próprio cocô. Delícia! Ah, e por que a mamãe gosta de tapetes felpudos? Vou levar uma semana pra chegar na cozinha. Ah, que peninha! Cortaram o nosso barato. Acho melhor voltarmos pra casa antes que dê algum problema. Nani! Peraí! Vem, gente! Se chama Voa Livre! Você... Já fez isso alguma vez? Eu joguei no videogame. Quando eu disser já, todo mundo pula. Já! E aí? Não é a mesma palavra? Tô indo, hein? Não, não! Cuidado! Pela rainha e pela colônia! Yeah! Seu inimigo! Demais! Demais! Ha-ha-ha! Esse é o Havaí. Vamos lá no verão passado. É cheio de vulcões, dançarinos de hula e pranchas de surf. Pesquei um peixão. Essas são as pirâmides. Não as verdadeiras, são bem maiores. A nona diz que os ETs construíram. Ela é minha avó. Ah, seus companheiros de ninho? É... É a minha família. Ah, e quem é a rainha? A chata da minha irmã? Acha que é ela. O que foi? Ah, não é nada não. É só que... Sei lá, Rova. Eu devia ter me despedido da mamãe. Só isso. É que eu sou muito idiota às vezes. Lucas, seu rosto tá vazando! Vazando? Ah, não. Tá tudo bem. Os humanos fazem isso quando estão tristes? Eles vazam pelo rosto? Quando formigas estão tristes, fazem assim. Ah, Lucas! É... É... É uma delícia! Petrinhas doces! Ah, eu vou me derrubar! Vermelhas! Que história é essa? Por que não se lembra das vermelhas? Na verdade, é bem simples, minha pichuquinha. Eu odeio vermelhas! Pois eu adoro as vermelhas! Odeio! Eu adoro! Odeio, odeio, odeio! Adoro! Odeio! Adoro! Confessa, você me acha boa pena. É o quê? Fica me provocando com essa voz macia. Ah, você quer uma voz macia? Então eu vou te dar uma maciada! Agora pega uma vermelha antes que eu arranque isso! Assim eu me apaixono. O que está fazendo? Nada, nada não. O que está fazendo? Porque está fazendo o lugar que eu aprendi a fazer com 20 anos. Bele a щоle! Seg participate! Obrigado.